chegou na fila e nós pensando, nossa, agora é a hora que todo mundo fala que vai passar linha, não sei o que, agora ferrou. Aí, lembrando que isso é experiência minha há três anos atrás, pessoal, hoje pode ter mudado um pouco. Nós não fizemos aquele check-in no computador e nada, foi direto, que hoje em dia diz que passa num computador lá e você faz um check-in lá, não fizemos nada disso. Aí, chegamos no guichê, foi passando o pessoal e chegamos no guichê. Chegamos no guichê, um policial começou a perguntar pra nós, não consegui entender nada. É, o inglês zero. Aí, ele veio assim, how much money, how much money, daí, how much cash. Aí, money, aí eu tentando explicar pra ele que eu tinha cinco mil ali, mais o cartão, não sei o que, aí ele deu um papelzinho e eu anotei, cinco mil, assim, né, e o cartão, mostrei o cartão, aí ele, ok, aí ele falou, foi perguntar alguma coisa, eu já coloquei a reserva do hotel em cima do balcão, já tinha feito a reserva, tudo, coloquei a reserva do hotel assim, em cima do balcão, aí ele olhou, só olhou assim, ok, ok, aí ele mandou a gente ficar na direção lá, vou tirar a foto, tirou a foto, daí pediu pra minha esposa tirar a foto, ele mudou ok, go. Falou mais nada. Aí, não, ele falou, welcome to America. Welcome to America, ah! Aí, eu passei, daí eu fiquei olhando assim, esperando, falei assim, mãe, aonde? Cadê o cara que vai levar a nossa salina? Cadê ele? Aí, saí numa fila, de repente cheguei, não, onde pegava as malas. Aí, fiquei esperando, daí, veio um policial daquele com um cachorro, sabe? O cachorro passou perto, tem um cachorro, parece um filhotinho, filhotão, assim, ainda, né? Aí, passou perto da minha filha, minha filha passou a mão nele, dele, ó, Dom Tote. Aí, ó, ok. Aí, foi, pegamos a mala, aí eu tava saindo, e eu pensei assim, ó, eu acho que antes de eu chegar naquela porta, alguém vai vir, vai falar, ó, é, falei, vamos pegar a salinha ali, vamos pra salinha, né? Fui, pá, desci, desci, lá pra baixo, e nada, falei, já acabou, cadê a salinha, as coisas? E quantas malas vocês trouxeram? Duas malas. Uma grande, uma mala grande, da minha esposa, e na verdade, ela vinha com mochila. E quanto tempo vocês falaram que ia ficar? A reserva era pra quanto tempo? É, a reserva era pra dois dias, a gente falou que ia ficar sete. Porque, se eles perguntassem, eu ia falar, eu não conheço o hotel, vou ficar dois dias no hotel, e depois eu vou estender mais, eu não sei onde é que é o hotel, se o hotel for muito longe de onde eu quero ir, no parque lá, eu vou mudar de hotel. E, realmente, foi o que aconteceu. A gente pegou e chegou no hotel, o hotel era em Kissimmee, aí chegamos lá e se instalamos, Ah, daí primeiro... Como que você chegou lá? É, não, primeiro nós saímos no aeroporto e eu tinha alugado um carro. Aí eu aluguei no Brasil e tudo mais, cheguei lá, quando eu cheguei no guichê, precisava do check-in, do papel lá, aí entreguei, ele falou assim, tem que pagar o seguro. Aí eu falei, não, eu paguei tudo pela internet, não, o seguro não corre. Aí eu falei, tá bom, com isso que eu seguro, setecentos dólares. Eu falei, você tá doido? Setecentos dólares eu compro um carro lá no Brasil, meu amigo, você tá doido? Aí ele falou, é, setecentos dólares. Eu falei, não tem como, setecentos dólares. Ele falou, é, setecentos dólares. Eles sacaneiam. Cara, eu não quero falar, mas é uma raça, pessoal, de seguro. Por isso que eu falo, eu recomendo brasileiro que aluga carro, tem vários aqui em Orlando, eles vão te falar, ó, é X por dia e acabou. Porque essa seguradora, cara, claro que deve ter umas honestas, mas tem umas que detonam, que acham que a gente é idiota. Não, e setecentos dólares é a dinheirinha. É, de onde que eles tiraram esse valor? É que você foi um carro quase com setecentos dólares, é isso mesmo. É, aí eu peguei e falei, não, então deixa quieto. Aí peguei e liguei pro táxi, aí tinha táxi ali, né, pegamos um táxi, aí deu o endereço do hotel pro cara, o cara disse, ok. E foi. Chegou lá na frente do hotel, era o Deizinho, aí desci no hotel, no hotel tinha piscina, tudo, só que era longe de onde ficam os parques. É, é longe, eu sei exatamente onde é esse hotel. É, aí chegamos lá, daí beleza, consultamos no Google lá, tudo certinho, aí saímos andar pra procurar um chip de celular, e saíam procurando, I need a iPhone, cell chip. O cara, what the chip, chip, os caras tá quase entregando o pacote salgadinho. Ai, ai, daí andamos um monte lá, e daí conseguimos encontrar um brasileiro lá em Cicino, aí ele pegou e falou pra nós, ó, é SIM card, procure SIM card, aí mostrou mais ou menos onde que tinha, a gente foi lá, comprou o cartão, colocamos no celular, e daí começamos a usar o celular, até nessa época, até nesse horário, não tinha nem celular ainda. Aham. Aí a gente ficou, aí a gente pegou e voltou pro hotel, aí fomos conhecer o Dollar Tree, aí já fizemos uma foto no Dollar Tree, e ali em Cicino ainda tinha um Dollar Tree, que tinha geladeiras, aí tinha tudo aquele sorvete, aquelas coisas, tudo pra um dólar, aí a gente pegava assim, ficava caçando, cadê o preço? Não pode ser um dólar. É incrível, é verdade. Deve ter uma pegadinha, e tá, é tudo um dólar. Aí fizemos umas comprinhas ali, e daí saímos pra comprar as coisas também, mais próximo, pegamos o ônibus, primeiro nós começamos a andar de Uber, andava só de Uber, pra lá e pra cá. Aí cada vez pegava um Uber ali, é 50 conto. E a gente foi pra, viemos pra cá com 4.700 dólares. Já tava 4.700 o total, essas horas. Nós chegamos aqui com 4.700, eu, esposo e a filha. Aí, nós ficamos nesse hotel por cinco dias, e daí depois nós mudamos de hotel, pra um outro hotel mais próximo lá da International Drive, ali próximo dos parques, ali tudo. Um day-in também. Só que o day-in mais próximo lá dos parques, tava lotado, então a gente ficou num mais longe um pouquinho. No final ali, quase. Aí ficamos mais dois dias ali, e daí até abri a vaga na outra. Enquanto isso, eu tentando contato, em Orlando, eu não consegui contato de ninguém, ninguém deu oportunidade. Falou, eu sou eletricista, eu quero trabalhar com elétrico, ou qualquer coisa de obra, eu tenho conhecimento. Aí não consegui contato, o pessoal não passava um contato, aí tentava falar com as pessoas, tipo as pessoas, aquele negócio, né, que chega um monte de gente, ah, eu entendo, e a pessoa dá oportunidade, leva, chega lá, o cara não sabe fazer nada, então eu acho que... É que você tava no hotel ainda também, né? É, tinha acabado de chegar. E daí não consegui contato de ninguém, e daí, quando eu tava nesse primeiro hotel que eu parei ali perto da Universal, eu consegui contato com um rapaz no Facebook que entrou em contato comigo. Aí ele pegou e foi lá, ele tava com um carro, aí ele foi lá, cara, tô aqui já duas semanas, eu acho, e já tô desesperado, tô querendo, voltar embora, não sei o quê, que isso aqui não dá certo, eu falei, cara, mas duas semanas, eu tô aqui uma semana, e eu vou ficar aqui até rapar o tacho, porque a passagem de volta eu tenho. Então, eu rapo o tacho aqui, se não der nada certo, eu volto embora. Se eu voltar embora, eu passeei, eu tirei foto, eu curti. Vou até o final, meu amigo. Você acha que eu, com dinheiro no bolso, vou atrás de esperar, ai, duas semanas aqui, nada, vamos pra frente. Aí ele, não sei o quê, que eu tava lá, os amigos me deram esperança, não sei o quê, e agora não dá certo. Eu falei, então tá bom. Ah, porque, eu falei, onde é que tá esse amigo teu? Ah, meu amigo tá em Merla. Eu falei, cara, eu vim aqui sem conhecer ninguém, meu amigo. Você veio me falar que você tem um amigo em Merla, você chegou em Orlando há duas semanas e você tá querendo voltar embora? Então, então, eu vou entrar pra cara, rapaz, vá pra Merla. Eu falei, eu vou pra lá também. Aí ele veio assim, não, então eu vou ir pra lá hoje. Eu falei, tá, mas você não tem um hotel? É, eu já paguei um hotel 15 dias, não sei o quê. Eu paguei uma semana aqui, então eu vou ficar até... É sexta-feira, era sexta-feira, o meu fechava na segunda-feira. Eu falei, eu não vou sair daqui numa sexta-feira pra pagar o hotel no final de semana lá. Eu vou sair daqui segunda-feira. Não, eu tô indo agora. Eu falei, você vai perder. Cara, desesperado. É. Aí ele, não, eu tô indo. Pegou e saiu, foi embora. Veio pra Merla. Ele chegou e conseguiu uns contatos, assim, sabe, até. Ajudou até, porque daí ele conseguiu um contato do Airbnb e ele ficou numa casa e eu acabei indo pra essa mesma casa. Aí, só que aqui, a gente chegou aqui e tinha aquela fama da casa de Merla. É uma casa que ajuda imigrantes, sei o quê. Só que, gente, essa casa não serve pra nós. nós brasileiros. Por quê? Quando eu cheguei na casa, eu fiz uma carteirinha de identificação lá, tudo, você paga uma taxa lá, beleza? Só que depois, no segundo dia que eu fui, que eu levei ele lá pra ele fazer também, o rapaz que trabalhava lá, um advogado, ele veio e falou pra mim, ó, acontece o seguinte, vocês estão aqui com o passaporte de vocês pedindo apoio. pra maioria das pessoas que estão aqui, ela se sente até ofendida de ver vocês. Vocês estão aqui de passaporte, com o visto, tudo certinho, e essa casa é pra apoio desses caras que chegam aqui, que eles cruzaram a fronteira, que eles nem documento eles têm. É esse apoio que a casa de Merla dá. Eles vão lá e providenciam documentação, qualquer documento, registro de nascimento, identificação pra essas pessoas, é esse tipo de apoio. Uma casa pra muitos que chegam aqui sem ter onde morar, um abrigo pra eles. É esse tipo de apoio que dá. Então, pra vocês, a casa de Merla não pode fazer nada. Então, essa história da casa de Merla, dá emprego, não sei o quê, isso aí é pra pessoas que estão em condições que realmente precisam de ajuda. É o cara que tá mais ferrado que você. É o cara que cruzou a fronteira e colocou a mochilinha nas costas e chegou do outro lado e minha mochilinha não tinha mais. É esse cara que não tem um documento, é esse cara que a casa de Merla ajuda. Então, pra nós, não ajuda. Então, eu via muito o pessoal falar das casas de Merla e eu fui atrás. E realmente, essa é a realidade. Existe a casa de Merla, ela é uma casa de apoio. Se você tiver ferrado aqui, se acontecer tudo de errado aqui, se você tiver ferrado, ela pode te ajudar, mas se você chegar lá com visto, com passaporte, não dá a te ajudar muita coisa.